No caso dos moradores de rua, os censos, ou as poucas informações que a gente tem sobre o número de pessoas, mostram que é um crescimento. O poder público anuncia programas, 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 faz-se muito barulho, mas o fato é que nas ruas, cada dia, tem mais gente. E numa cidade como São Paulo, gigantesca como é, a gente nota isso com mais clareza, né? Encontra famílias inteiras morando na rua. Qual é o caminho, Padre Júlio? Qual é o caminho para enfrentar isso? Acho que aí a gente parte de uma coisa geral, talvez seja complicado dizer, e como você diz, na mídia informal, nem sempre a gente consegue. Não que aqui seja informal, mas tem mais tempo. O Papa Francisco, na Evangelha e Gaudium, ele deixa claro uma ideia que poucas pessoas se atentam. de que a lógica do neoliberalismo é o descarte. Então, o neoliberalismo não funciona sem descarte. Esse sistema globalizado que nós vivemos não funciona sem a pobreza da África. Não funciona sem a pobreza de muitos lugares da América Latina. Então, é uma lógica. Quanto mais essa lógica se aprimora, mais pessoas descartadas nós temos. E aí, vou te dizer uma coisa que é duro de dizer. É tudo isso que se chama de política pública. Eu não gosto do termo, mas uso entre aspas, é o termo que se usa. Dentro do sistema neoliberal é a manutenção da miséria. Não muda a questão de fundo. Veja, São Paulo, ontem na entrevista com o prefeito de São Paulo, ele disse que tem 36 bilhões em caixa. Eu não conheço, eu acompanho os prefeitos de São Paulo desde o Jânio Quadros. Eu não conheço nenhum que tinha 36 bilhões em caixa. Com 36 bilhões em caixa, se você vai ver o custo de uma pessoa em situação de rua, aquelas que estão na rede, chamada rede socioassistencial, e os que estão fora, é mais de dois mil reais por mês. Só que neles o que chega é a salsicha. Então, se nós tivéssemos uma outra maneira de lidar, como, por exemplo, garantindo moradia, e moradia com autonomia, possibilidade das próprias pessoas gerirem a sua vida e gerirem respostas. Nós temos acompanhado, através das nossas ações, sem nenhum recurso do poder público, pessoas que vão resolvendo os seus problemas dentro desse sistema de descarte, mas que vão conseguindo romper algumas barreiras. Todo o trabalho que a prefeitura faz é de tutela. Então, quer tutelar, quer tutelar os indígenas, quer tutelar a mulher, quer tutelar as crianças, quer tutelar também a população em situação de rua. Uma coisa que eu pergunto muito nas discussões da Cracolândia. Lá é o único lugar que se usa crack aqui em São Paulo? Não, se usa crack em qualquer esquina, qualquer metro, em qualquer lugar. Em qualquer condomínio. Qualquer condomínio, qualquer lugar chique, qualquer lugar pobre, qualquer lugar alto, baixo. Não, mas os únicos que se vêem são aqueles. Então, fica parecendo que o problema do crack só existe lá. Aquilo existe, Tramontina. E isso tem sido demonstrado nesses últimos dias, porque aquilo é um negócio rentável. E porque tem a participação do crime organizado. Crime organizado significa o crime que tem a participação de agentes do Estado. Você viu quantos PMs foram presos até agora? Lá, quantos GCMs foram presos? Tem sido agora, aparecido vários que têm sido presos. Porque eles fazem parte daquela lógica. Aquilo funciona porque dá lucro. Então, enfrentar tudo isso, a gente apanha. Você lembra, você acompanhou o massacre de 2004 na Praça da Sé, quando sete moradores de rua foram assassinados e sete ficaram feridos. E os sete que ficaram feridos ficaram de maneira irreversível, porque ficaram com traumatismo craniano muito forte. Todos morreram com o mesmo modus operandi. E morreram os que sabiam demais e morreram os que viram eles sendo executados. Vocês acompanharam tudo. Reviraram aquele caso. Não se chegou a nada. Não se descobriu nada sobre aquilo. Por quê? É como agora. Até hoje nós estamos pesquisando e vamos ver se vamos descobrir quem é que mandou matar a Marielle. No Rio de Janeiro. Quem é que mandou matar a mãe Bernadette? Quem foram os executores, mas quem foram os mandantes? Quem matou os moradores de rua no massacre de 2004? Quem foram os executores e quem foram os mandantes? Você sabe que a maior parte dos homicídios não são desvendados. Não se sabe o que foi que aconteceu. Então, essa situação difícil, que é o pano de fundo da injustiça, onde você está do lado dos que sofrem, você vai sofrer também. O poder público ajuda o senhor e as entidades que trabalham dentro desta lógica de proteger as pessoas desvalidas, que não são respeitadas. O poder público tem algum efeito prático favorável? Ou o poder público vive dentro de brigas entre o Estado que é uma coisa, o município que é outro? Nós já vimos isso tantas vezes, né? Eu acho que tem uma questão, para eu te responder isso de uma maneira maior para menor, existem muitas pessoas boas no poder público. Funcionários públicos de carreira, funcionários públicos que estão lá na base, pessoal que está lá atendendo na porta da UBS, gente que está no hospital público. Tem muita gente boa. Como em todo lugar, tem aqueles que se acomodam. Na questão da chamada política pública, o que eu acho que o grande problema, Tramontina, é diferente ser uma política de Estado de uma política de governo. Eu acho que esse é o nosso problema na Cracolândia, aqui em São Paulo. É política de governo, não é de Estado. Então, a política de Estado, ela tem que se manter independente de quem é o governante. Aí, se você ver na Cracolândia, aqui em São Paulo, com a população e situação de rua, tem a marca da Marta Suplicy, tem a marca do Fernando Haddad, tem a marca do Bruno Covas, tem a marca do Ricardo Nunes. Cada um faz sua vitrine. Então, não tem uma política de Estado. O que o ministro Alexandre de Moraes está pedindo agora é um plano de Estado, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. O plano de Estado, ele não pode depender do governante eleito. De quem está lá, de quem está com a caneta na mão. É como você vê a questão da educação. O secretário da Educação do Estado não queria mais livros. Impressos, livro impresso. Não queria livros impresso. Pois é, porque todo mundo vai ter tablet. Que aí viram que era do parente, não sei de quem e tal. Não deu certo, já voltaram para trás. Porque a política de educação, ela tem que ser de Estado. Ela não tem que ser o secretário. O secretário, ele é um executivo que tem que fazer a política de Estado funcionar. Então, o que nós precisamos ter é uma política de Estado para a saúde, para a educação. Por exemplo, a questão do HIV e AIDS. Aí vem um governo que resolve desmantelar o programa de HIV e AIDS, porque ele é contra. Se eu não vou gastar dinheiro com essa gente. Você lembra toda a polêmica? Eles têm AIDS porque eles querem. E aquela confusão. Então, isso não é política de governo. Isso é uma política de Estado. A questão, por exemplo, uma coisa bem simples, que eu tive que brigar muito nesses últimos tempos. Que as mulheres, mesmo estando nas penitenciárias femininas, que as mulheres presas e as mulheres empobrecidas tenham acesso ao absorvente higiênico. Isso não é de um governo. Isso tem que ser uma política de Estado. Que, inclusive, isso vai... Sem fim, né? Pois é. Implanta-se e se continua, independentemente da mudança do governador, do prefeito, do presidente. Então, a política externa, ela tem que ser uma política de Estado. Então, essa coisa que eu acho que nós não chegamos. A nossa democracia, muitas vezes formal, fica... Qual é o seu plano de governo? Como é que você vai manter a política de Estado de Saúde? A política de Estado de Saúde é o SUS. Essa foi uma discussão da constituinte. Foi uma discussão... Aí fica dizendo, mas você é padre ou é político? Não, eu sou padre, mas... Eu tenho que analisar essas questões para entender que luta é essa. E que luta que eu tenho que estar envolvido para que o povo tenha vida. E tenha vida com dignidade. Então, a habitação não depende se é o presidente A, o B, o C que vai ajudar a ter mais moradia ou não. Ele tem que executar de uma maneira democrática, transparente e de uma maneira participativa a política do Estado. Então, vamos lá.